O nosso pensamento não pode ser escasso. O nosso pensamento tem que ser abundante. As possibilidades, o dinamismo, a abertura, o diverso. Por isso que a gente está falando tanto de diversidade, porque não tem. Aí a gente fala muito dela, porque a gente quer ter, entendeu? A gente acha que tem, mas a gente não quer o diferente perto da gente. A gente quer o igual. A gente adora o igual. Confortável. Não dá trabalho. É igual. Pensa como eu. Gosta do que eu gosto. Come o que eu como. Vai nos lugares que eu vou. Cadê o diverso? Cadê o contrário? Cadê o que provoca? Cadê o imprevisível? Porque o diverso é imprevisível. Mas a gente quer ter previsibilidade. Por isso que a gente não sai de casa, muitas vezes, sem o Waze. Mesmo sabendo o caminho. A gente quer prever. O tempo, o trânsito, tem não sei o que, buraco. Ontem, eu saí de um lugar, eu sabia o caminho. Seis horas da tarde. Eu não liguei o Waze. Eu disse, eu vou pegar o caminho. O que eu sei. Estava tudo parado, engarrafado. Acho que todos nós que estávamos ali, não ligamos o Waze. O que eu fiz no carro. Ouvir as músicas que eu queria ouvir e que eu não estava tendo tempo de ouvir. Não liguei o rádio. Não ouvi notícias. Música. E música africana. E lá dentro daquele carro, com tudo parado, eu dançava junto com eles. Na minha nave. A África me deu isso. Tornar o impossível possível, o possível fácil e o fácil elegante. Tornar o impossível possível, o possível 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 possível, o possível, o possível